O vazamento de gás GNV em um carro dentro de uma garagem na rua Gil do Inácio, na Nova Ribeirânia, fez com que parte da via fosse isolada por mais de uma hora ontem à noite. O escape do combustível foi percebido pelos próprios moradores. O corpo de bombeiros foi chamado, colocou o carro na rua e deixou que o cilindro se esvaziasse naturalmente. Ninguém ficou ferido e os socorristas falaram da importância da rapidez no atendimento. Poderia ter acumulado uma grande concentração de gás no interior da garagem, formando uma área classificada e poderia ter uma ignição, uma explosão e o início do incêndio dentro da residência.